Essa é a prova que o professor tanto falava, que bom que eu estudei de noite, né? Tá tão fácil, vou tirar a tese, hein? Senhor, peço perdão por não ter estudado, então me guie, me dê sabedoria e me mostra as respostas certas, porque dessa prova, pai, eu só sei meu nome. Vamos nessa, amém.